E é, eu vou te apresentar uma chapa pequena e com grande potencial e que cabe na palma da sua mão. É a chapa super mini da Taif. Seu revestimento em cerâmica proporciona mais brilho e maciez. Ideal para alisar a raiz e retocar penteado. O cabo de 1,80m e atinge até 200 graus. E ainda é bivolt automático. Fala sério, perfeita né? Adicione já no seu carrinho.